Passou fazendo o Não Te Esquecerei, que é uma versão minha Não te esquecerei, eu eterno amor Não sei me ver sem o seu amor Quando o dia acaba, e a noite vem Já você pensar, o que você não vem Desde que você, se foi pra não voltar Espero um dia, de ver você chegar Que será da lua, se não há dor em você Que será de mim, tão longe de você Que será da lua, se não há dor em você Que será da lua, se não há dor em você Não Te Esquecerei, meu eterno amor Não sei me ver sem o seu amor Que será da lua, se não há dor em você Que será da lua, se não há dor em você O que você não tem Por você, meu rei